Em 2000, foi a vez da eterna deusa Vera Fischer entrar em cena, vivendo a Helena, da novela Laços de Família. Eu vou arrumar um namorado pra valer com amor mesmo. Já no primeiro capítulo, a heroína se envolve num acidente de trânsito e conhece Edu, o médico recém-formado. Deixa eu ver a sua testa. Não tira a mão daí. A partir desse dia, os dois passam a viver um torre do romance. Capítulos depois, sua filha Camila também iria se apaixonar por Edu, abalando de vez a relação entre as duas. Não seja cretina. Me larga! Desde quando você chama sua mãe de cretina? Por amor à filha, Helena abre mão do namorado e resolve dar uma chance ao apaixonado Miguel. Quando tudo ia às mil maravilhas, Camila descobre que tem leucemia e somente um transplante de medula pode salvar sua vida. O doutor César estava me explicando que se depois da quimioterapia a doença não regredir, eu posso fazer um transplante de medula. Sem pensar duas vezes, Helena se vê obrigada em remexer no passado. E é neste momento que um grande segredo vem à tona. Pedro, um ex-namorado, é o verdadeiro pai de Camila. Disposta a mover montanhas para ver sua filha curada, ela termina seu romance com Miguel e é engravida de Pedro. Eu estou grávida e essa vida nova que está aqui dentro é para te salvar, minha filha. Foi em nome dos laços de família que Helena deu à luz Vitória, a pequena doadora de Camila. A sua irmã é compatível com você. O número de células é excelente e eles estão te chamando para fazer o transplante. Claro que Miguel compreendeu o gesto nobre da amada e a aceitou de volta, encerrando assim essa grande história de amor. Acho que um final feliz. Muito feliz.